Gente, vocês não tem noção do que aconteceu. Foi anunciado que nós teremos uma adaptação de Crise nas Infinitas Terras. No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês todos esses detalhes, vamos conversar sobre todas as possibilidades, porque enfim, eu tô eufórico, velho. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. Eu tô meio eufórico e meio com medo. Vou explicar pra vocês ao longo desse vídeo por quê. Porque é uma coisa que assusta, mano. Eu lembro que há mais ou menos um ou dois anos atrás, começou a circular um rumor de que nós teremos uma adaptação animada de Crise nas Infinitas Terras. E, bom, se você é fã da DC, né, com esse mínimo mesmo quadrinho, você sabe que Crise nas Infinitas Terras é simplesmente a história mais grandiosa das histórias em quadrinhos. Né? A história mais grandiosa, mais complexa, que mais tem personagens. E, mano, é a minha história preferida de todas. Se você já teve a oportunidade de ler o quadrinho, de entender do que se trata, é basicamente todos os universos da DC, as Infinitas Terras, passando por uma crise, né? Nós temos o Antimonitor, que é o monitor do Universo de Antimatéria, que simplesmente quer expandir o Universo de Antimatéria, ocupando todo o espaço existente. E pra isso ele começa a destruir todas as Infinitas Terras da DC. E aí, pra poder proteger todo o multiverso, todos os universos restantes ali se unem pra tentar combater o Antimonitor. Só que é muito difícil. Nós temos vários heróis morrendo, né? É ali que a gente vê o Barry Allen morrendo e depois ficando 30 anos sem aparecer na DC. Tem a morte da Supergirl. Enfim, é realmente um marco pra DC essa história. E pras histórias em quadrinhos em geral também. Porque ela veio numa época onde a DC tava muito confusa, né? Desde ali de 1938, quando o Superman foi criado, até os anos 80, foram tendo reboots na DC, né? Da Era de Ouro pra Era de Prata. E depois a DC foi adquirindo outras editoras. Aí a história foi evoluindo, mais personagens foram aparecendo. E a DC foi criando terras alternativas, né? A Terra 3, onde tinha o Sindicato do Crime, o Jaliga da Justiça era vilã. E aí tinha o Batman Coruja. E enfim, foram surgindo muitas terras e ficou muito difícil de entender. E aí veio o Marvel Wolfman com essa ideia de fazer um crossover com todas essas terras. E tentar organizar a casa ali da DC, né? Pra ficar mais simples. Então a partir de Crise nas Infinitas Terras, todas as terras se uniram em uma só. A DC tentou ficar sem ter multiverso por um tempo, né? Só que aí não deu. Ainda foram surgindo outras terras e tal. E aí ficou vários, vários anos. Teve crise final, né? A DC começou a usar muito o nome Crise, porque deu muito certo com essa história. Tanto é que nós temos umas 8 crises na DC. Se eu não me engano. E aí lá em 2011, depois do Flashpoint, a DC volta com o multiverso mais organizado, né? Dos novos 52. Que ali o Grant Morrison estruturou todo o multiverso DC. Com as terras, com a força de aceleração, com todas as forças, né? O verde, o vermelho, as forças da DC ali também. Colocou ali o quarto mundo, o céu, o inferno, o purgatório. Enfim, tudo organizadíssimo. Teve até depois o multiverso sombrio, né? Que era a contraparte do multiverso também. Então, essa história serviu pra consolidar ainda mais o multiverso que tá no DNA da DC. Ela serviu pra trazer ele de fato, né? Porque antes ele tava lá, só que não tinha uma organização. Então, é realmente, cara, um marco. Só que, qual o problema de crise nas infinitas terras? Ela é considerada praticamente inadaptável. Porque é muito grande. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitos personagens e... Por exemplo, a gente teve a adaptação no Arrowverse, né? Em 2019 pra 2020. E a crise no Arrowverse, ela passou vários e vários anos sendo construída. Preparando terreno pra isso. Desde a primeira temporada de Flash, foram acontecendo eventos atrás de eventos ali. A história foi evoluindo. E a adaptação de crise começou um ano antes no crossover Elseworlds, né? Que o monitor já veio recrutando os heróis ali. Então, já foi uma história que faz parte, querendo ou não, dessa adaptação da crise. E depois disso, a gente teve meia temporada de The Flash, praticamente, pra preparar terreno. Uma temporada inteira de Arrow, que foi a última temporada de Arrow. E meia temporada de Supergirl também. Então, você junta aí, vai, 10 episódios de cada uma dessas séries. São 30 episódios, praticamente. E ainda, o clímax, o ápice da história acontecendo, nós tivemos um episódio de cada série ali, né? Um de The Flash, um de Supergirl, um de Arrow, um de The Flash, um de Batwoman e um de Legend of Tomorrow, certo? E aí, uniu ali, se eu não me engano, 18 universos do live action da DC. Porque tem referência à série do Batman, teve o Lucifer aparecendo, teve o Constantine, teve o Clark de Smallville, teve referência à terra do Michael Keaton, de 89, enfim. E ainda assim, não foi uma adaptação fiel aos quadrinhos. Eles pegaram o conceito dos quadrinhos e aplicaram nesse contexto do live action. Foi uma crise de live action. Nem foi uma adaptação dos quadrinhos, tá ligado? Então, imagina fazer isso nos cinemas. Como que eles fariam, né? Seria com o multiverso que tem no live action ou eles fariam igual nos quadrinhos? É muito difícil, cara, pensar numa adaptação literal de Crise nas Infinitas Terras. Só que tinha esse rumor, né? Que iria ser feita a animação. E aí, na madrugada de hoje, durante o painel da DC na San Diego Comic Con, foi oficializado que sim, nós teremos não só uma adaptação de Crise nas Infinitas Terras em animação, tá lá, o Justice League Crisis on Fine Arts. E teremos também uma animação de Watchmen. O Watchmen é uma história maravilhosa também dos quadrinhos, escrita pelo Alan Moore, né? E é mais fácil de adaptar do que Crise nas Infinitas Terras. Eu acho que tudo é mais fácil de adaptar do que Crise nas Infinitas Terras. E como é uma história maravilhosa e tal, eu tenho total confiança nessa. Mas a crise, qual que é o grande problema? A gente não sabe se eles vão pegar o quadrinho e fazer exatamente como é o quadrinho, no contexto que tá os quadrinhos ali, com as terras dos quadrinhos, ou se eles vão fazer igual o Arrowverse fez nas séries, né? E fazer uma crise entre os universos de animação, entendeu? Imagina, a crise reúne todos os universos de animação da DC que a gente teve até hoje. Pega lá o Batman Mated Series, Superman Mated Series, que também tem o Liga da Justiça, né? Depois o Liga da Justiça sem limites. Aí a gente teria o que? O Tomorrowverse participando também, que é o universo de animação mais recente agora. Que vai ter o Liga da Justiça Mundo Bélico. A gente pode ter também o universo ali pré-Tomorrowverse, né? Que é os novos 52. Que a gente não... Aparentemente foi rebutado quando o Flash volta no tempo ali, no final de Liga da Justiça e Sombria Guerra de Apócolis. Mas pode ser que não tenha sido também. Teria o Super Choque aparecendo. Já pensou? O Super Choque, que é o do Batman do Futuro também. Aí pega os Super Amigos lá dos anos 60. Seria tipo... Eu tô imaginando muito igual o Aranha Verso. Através do Aranha Verso agora. Que a gente teve nos filmes, né? Cara, como que eles vão fazer isso num filme só? Porque é muita coisa que acontece nessa história. Tá ligado? Tipo assim... Eu tô tentando lembrar de tudo agora. O caminho da história. Não consigo. Vou até olhar aqui. Tem alguns Bullet Points ali que dá pra colocar também, né? Tem o Pari. Aí depois tem o Alexander Luthor, né? Que é o filho do Lex Luthor da Terra 3, que é um herói. Aí essa parte do Pirata Psíquico com o Flash dentro da nave do Antimonitor tem que ter. Aí ele separa as equipes de herói e eles vão viajando ali fazendo as missões, né? Que tem ali as antenas que o Antimonitor coloca nos universos. Que pode barrar a onda de antimatéria. Eles podem colocar o... Eu tô olhando aqui no quadrinho, cara. Tentando imaginar, tá ligado? Eles podem colocar duas versões do Superman, né? Vai ter um Superman mais velho, que seria o Superman da Era de Ouro. Enfim. Num filme só, mano, eu acho que vai ficar muito confuso, velho. Teria que ser pelo menos parte 1 e parte 2, igual eles fizeram no Batman Longo Dia das Bruxas, né? Que é uma história grande também, que se desenvolve por um longo tempo. E não ficaria cansativo. Porque realmente é muita coisa que acontece ali e é muito confuso, né? Só que a DC, ela sempre adapta bem as animações. Esse é um ponto legal. A animação do Flashpoint também é curta, né? Se for levar em conta ali os quadrinhos e tal, é uma hora e pouco. Então, se eles tivessem uma animação de duas horas, poderia funcionar. Poderia funcionar. E só parando pra pensar aqui, cara. Eu já tô imaginando um negócio muito mágico. Por quê? Imagina, eles usam o universo de Young Justice também. Que é um universo muito bom ali. Tem Wally West. Tem Barry Allen. Tem Bart Allen. Jay Garrick. Aí tem Superman. Tem todo mundo ali. Além dos personagens da Justiça Jovem, né? Que são a equipe ali dos Jovens Titãs, basicamente. Eles poderiam usar também... Pode usar os universos das animações de Titãs, né? Que a gente tem o Teen Titans. Que esses dias, inclusive, teve também um crossover, né? Que foi o Jovens Titãs em Ação versus Jovens Titãs. Que é muito bom também. Então, o bom da DC é que tem muitos universos animados icônicos. Que seriam incríveis, cara. Ver realmente juntos na mesma história, sabe? Ver essas versões dos personagens se encontrando ali. E a própria animação do Liga da Justiça sem limites. E do Liga da Justiça também, né? Que são sequências ali. Tem histórias de multiverso, né? Quem não lembra da história dos Lordes da Justiça? Que são a Liga da Justiça de um outro universo. No qual Superman mata o Lex Luthor. E aí, eles acabam virando ditadores ali. Controlam o mundo. E depois querem passar pro universo da Liga da Justiça. E aí, o Wally e o Batman conseguem se soltar e começar a lutar contra eles. Então, isso tá muito no DNA da DC no universo animado também. Que é muito bem construído. Então, realmente, cara. Quanto mais a gente pensa nisso, mais fica animador essa ideia de uma animação do Crise nas Infinitas Terras. Mas, como eu falei, também dá medo. Porque é uma história muito grandiosa e muito difícil de ser adaptada também. Porque aqui a gente tá pensando que eles vão pegar e adaptar num multiverso animado. Colocar várias versões diferentes que a gente já viu em animações diferentes da DC. Mas pode ser também que eles façam tipo um El Swords. Igual é o Piada Mortal, por exemplo. Que é uma adaptação literal ali do Piada Mortal. O Batman Cavaleiro das Trevas também. Que não faz parte de nenhum universo compartilhado, né? É só uma adaptação do quadrinho ali, né? Tem o Liga da Justiça Nova Fronteira. Que eu assisti esses dias de novo, né? Pra poder relembrar mais. E é incrível aquela animação. A gente tem também o All Star Superman. Tem Superman vs a Elite, que eu sempre falo aqui. Tem até o Deuses e Monstros, né? Que é uma animação que eu assisti esses dias por causa do nome. Falei, pô, será que tem alguma coisa a ver o que o James Gunn tá planejando pro DCU com essa história? Vou relembrar aqui também. Pode ser até que essa história sirva como um reboot do multiverso animado também. Porque agora a gente sabe que depois que o DCU novo começar, as animações também vão estar ligadas com o universo dos filmes, com jogos e tudo mais. Então pode ser que essa crise sirva pra rebootar esse universo. E a partir dessa crise, as animações já estarem todas ligadas ao novo universo dos cinemas também. Mas pelo nome que eles colocaram ali, que não é só Crise nas Infinitas Terras, igual é nos quadrinhos, por exemplo. Eles colocaram Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras. E o Tomorrowverse já vai lançar um filme da Liga da Justiça agora, que é o Liga da Justiça Mundo Bélico, né? Então pode ser que esse Crise nas Infinitas Terras seja uma sequência. Eles vão pegar essa história e adaptar nesse novo universo. É uma possibilidade também. Então são várias possibilidades, porque a do Watchmen também não tem nenhuma garantia que ela vai estar ligada com esse novo universo aí. Pode ser também que seja só uma animação adaptando o quadrinho ali. Vamos esperar mais novidades pra saber do que se trata. Por enquanto, essas são as possibilidades. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você tá com medo ou se você tá animado. É aquele medo que deixa animado, né? É melhor se ter do que não ter, tá ligado? Vai dizer o que você acha, manda pros seus amigos que são fãs da DC e ficarem sabendo de tudo isso. Ficarem sabendo das possibilidades. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que qualquer novidade que sai sobre isso a gente vai falar sobre. Beleza? Porque agora é hype. Agora não tem como, acabou. Então se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.